Fala galera que gosta de orquídeas e assiste o meu canal, eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Gardens. Hoje eu quero fazer o replante de uma Valkiriana tipo. Olha só, ela já está passando da hora de fazer o replante e eu vou fazer para um desses cachepô quadrado. Ok pessoal? Aproveita e deixe um like no vídeo, se inscreva aqui em nosso canal porque vamos ter muitas novidades e no final desse vídeo compartilhe com seus amigos. Bom galera, quando que uma planta precisa de fazer o replante? Quando ela começa a sair do vaso, está vendo? Olha só, ela está subindo e saindo do vaso. Aqui ou corta e deixa essa parte de trás e faz o replante dessa frente aqui em outro lugar. Ou vamos passar para um vaso maior. E ela está com duas frentes, está vendo? Aqui está saindo outro broto. Portanto não podemos plantar num vaso pequeno. Eu ia plantar nesse pequeno aqui. Mas aqui não dá para plantar porque se eu pôr ela aqui, até dá. Mas vai ser rápido, ela vai ter que fazer o transplante para outro vaso porque sai esse broto, desse broto sai outro broto e já vai sair desse vaso. Bom, então eu vou usar esse outro maior. Passo melhor aqui para a gente fazer. Aí eu tenho esse outro tipo de valquiriana aqui, essa é a divina. Ela ainda aguenta ficar um pouco nesse vaso, porém já tem outro brotinho saindo aqui, está vendo? E já está saindo do vaso também. Bom, o que vamos precisar. Eu vou pegar esse vaso aqui, que é maior, esse cachepô, né? Lembrando que temos aqui no canal, no site, para vender cachepô quadrado. Esse aqui está custando 25 reais e o menor está custando apenas 20 reais. Vamos precisar de musgo e substrato. Sempre deixa o musgo e o substrato de molho por uma meia hora, junto com, deixa de molho na água assim e com uma gota de água sanitária. Primeiro eu vou pegar o musgo e pôr aqui embaixo, para fechar, né? Fazer uma cama aqui embaixo, para fechar, para não passar o substrato. Eu não uso brita, eu uso apenas isso, ó. Fecha tudo aqui de musgo. Vem fechadinho, eu faço a cama de musgo. Porque o musgo, ele segura a umidade, só que aqui embaixo, ele está afastado das raízes. Então, será benéfico para a planta. Bom, fechei tudo aqui, fiz a camadinha, ó. Tá vendo? Agora nós vamos pôr um pouquinho de substrato. O substrato eu uso normal para orquídea, né? Tem casca de pino, carvão, é o misto. Eu também tenho esse substrato para vender no canal ou no site. Agora eu vou tirar aqui, aqui eu vou plantar a tipo. Que é essa daqui. Eu vou tirar para ver como está aqui as raízes. Foi um sucesso de venda essa valquiriana aqui no canal. O lote vendeu rapidinho. Só sobraram essas duas aqui, né? A tipo e a divina. Eu gosto de tirar tudo isso aqui. Olha só como ela andou, tá vendo? Andou muito. E já estava passando a hora de fazer o replante. Olha que raiz saudável, ó. A raiz verdinha assim, significa que a planta está saudável. Olha só o enraizamento. E na nova morada dela agora, que vai ficar melhor ainda. Limpei bem, ó. Agora eu vou tirar as raízes secas. Esterilize sempre a ferramenta. Tirar essas raízes que não tem necessidade mais, né? Ela não está tendo função nenhuma mais aqui na orquídea. Então vamos cortar todas fora. Gente, olha só. Limpando eu vi que são duas plantas, tá vendo? Então nesse caso dá pra plantar no outro vasinho, tá vendo? E essa eu passo pra outro vaso menor. Aí nós vamos mudar o plano. Vou... Vou... Passar pra cá o esfagno. E vou plantar nesse aqui, ok? Rapidinho já volto. Prontinho. Já passei para o novo vaso. Agora nós vamos fazer o replante. Antes eu vou passar um pouco de... Extrato de própolis. Que é isso aqui, ó. Porque eu cortei. E onde eu cortei pra combater fungos e bactérias. É muito fácil de aplicar, ó. Tá vendo? Tem esse aplicador. Eu gosto de pôr no borrifador também. Com água. Mas pode aplicar direto assim sobre a planta. Isso aqui é muito bom. Cicatrizante e fulgencida. Ó. É... Extrato de própolis. Olha só. Deixou uma notificação. Olha só. O lugar que tem belas raízes. Saudáveis. Olha o bulbo como está saudável. A parte de trás aqui. Como as raízes apodreceram. Olha só o bulbo como está. Tá vendo, ó. Ele recupera com muito trabalho. Mas demora muito pra recuperar. Porém, o da frente tá muito saudável. Agora nós vamos acomodar eles aqui. Ó. Bem no cantinho aqui, ó. Tem muito cuidado pra não quebrar as raízes. E completar com substrato. Podemos passar um arame pra poder prender, né? A orquídea. E também podemos encaixar bem o substrato. Pra ela não se movimentar. Aí. A planta ficou muito firme, ó. Ela vai enraizar bem aqui. Porque a planta... Pra enraizar, ela precisa... Ter um local seguro pra ela. Onde não movimente. Pra ela poder sentir segurança e enraizar. Agora eu vou usar um enraizador. Eu uso sempre o Vitagolt, né? Esse aqui. Você encontra em... Em pet shop. Dilua 10 gotas por 1 litro de água. Aplique por toda planta, assim, ó. Pode aplicar nas folhas, assim. Também. O Vitagolt é muito bom. Aí. Vai aplicando a cada 8 dias. Quando você faz um replante assim. Vai aplicando a cada 8 dias. Pra ela enraizar. Até enraizar. Geralmente vai aqui. Umas 4 semanas. Umas 4 vezes que você aplicar isso. E já fica bom. Agora eu vou colocar um adubo. Que é novidade. Eu peguei uma amostra aqui. Eu não tô com a embalagem ainda. Mas é novidade. Se chama farelo para orquídeas. Dizem que é muito bom. Eu vou começar a usar ele aqui também. Para um vaso como esse aqui. Umas 2 colheres, assim, de sopa. Tá ótimo. 2 colheres. Aí mistura com água. Até ele ficar uma natinha. Pelo jeito é muito bom esse adubo. Ele parece bocache. Ó. Aí você vai misturar pra ele ficar assim, ó. Aí é só pegar e colocar no canto do vaso aqui, ó. No cantinho, assim, ó. Não deixa chegar nas raízes. Sempre afastado, assim. Aí, conforme for passando, a raiz vai chegando no lugar. Olha só. Como vai ficar. Aí vai jogando água, ele não desce de uma vez. Se jogar ele no pó, dependendo da água, quando for regar, ela vai tudo embora. E também vamos aplicar algumas bolinhas de basacote. Pra cada vaso como esse, pode pôr até oito bolinhas. Esse aqui é de liberação lenta. Caso a gente esqueça, era pra seis meses. Também tenho aqui. Um frasco como esse tá saindo apenas 15 reais. E também vamos usar o lesmicido, né? Pra prevenir. Que é isso aqui, ó. Esse lesmicido aqui, um frasco como esse aqui, tá saindo apenas 30 reais. 30 reais, mas vale a pena, galera. Porque você vai combater as lesmas em sua orquídea. Tá saindo 30 reais, o basacote 15. E olha só como ficou. E a rega é sempre que estiver seca. Nunca deixa molhada demais. Espera secar totalmente pra poder regar. Com isso, você nunca vai ter problema com suas orquídeas, ok, pessoal? Se você quiser adquirir esses produtos, eu tenho no site www.orquídeasgardens.com E também pode me chamar no WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo. E você pode tirar a sua dúvida lá. Eu vou pendurar ele. E vamos ficar acompanhando o desenvolvimento dessa valqueriana tipo. Ok, pessoal? Você gostou? Se você gostou, deixa um like no vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. E compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.